Bom dia, Stefane! E a você que está em casa, eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar! Oferecimento! Sua Hora da Beleza, com Rabeli Cosméticos, revendedor exclusivo SHB Cosméticos. Por que os dentes ficam amarelos? Está certo que aqueles dentes de piano das celebridades não são naturais, mas o amarelamento dos dentes pode ser um sinal de maus hábitos. Uma das coisas que mais deixam os dentes amarelados é o cigarro. Ele possui substâncias tóxicas, como o tabaco, que causam o escurecimento e o desgaste dos dentes. E é bom ficar de olho também na alimentação, viu? Já que bebidas como café, chamate, refrigerante, vinho, suco de laranja e açaí podem contribuir para o amarelamento dos dentes. Ah, mas também tem o fator genético, já que a cor dos nossos dentes é herdada. Ou seja, se os seus pais possuem dentes amarelados, existe uma boa chance de que você também tenha. Isso sem falar no envelhecimento, já que com a idade, a tendência é que os dentes fiquem amarelados por causa do desgaste do esmalte e da ingestão de alimentos concorrentes. Deixa eu te contar! Oferecimento! Sua Hora da Beleza, com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo SHB 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 Cosméticos.